O que a gente está fazendo, beleza, Conte? A gente está esperando na fila do chá, né? Estamos esperando na fila do chá do P&S. Simpathy. Ah, ela que não está boa. Agora a gente está na fila. Enfim, a gente veio tomar chá. Você gosta de chá? Você gosta de chá? Fala que eu vou dar uma hora de chá. Então, gente, a gente veio tomar chá hoje. Está meio ventandinho, mas está bonito. Está um sol bacana, né, Elisa? E eu vou fazer um vlog super curto. Esse vai ser curto. Estou meio com pressinha. Está esquentito. E, enfim, gente, a gente veio tomar chá e eu vou gravar o chazinho. E vou gravar também a entrada daqui. É que agora eu sentei e estou no quentinho aqui, estou tranquila. Mas quando eu sair, eu gravo a saída. E gravo. É bem legal esse lugar também. Eu vou colocar aqui no vídeo, falar um pouquinho sobre esse lugar. É bem antigo. Tem há muito tempo essa casa de chá. Ela é uma casa de chá britânica. E, enfim, vocês vão gostar. E, enfim, vocês vão gostar. Está gostoso? Gente, isso aqui é um bolo muito gostoso. É um bolo com creme. Olha. Um bolo de chocolate com creme quente. Bem bom. E, enfim, vocês vão gostar. Elisa, você já comeu bastante coisa, né? Deixa eu te ajudar. Você quer esse? Então, assim, ó. Está gostoso? Nossa, isso aqui é unbelievable. Vai, cuidado, meu amor. Mas termina de comer primeiro. A Elisa está tão empolgada com chá, gente. Olha lá. Ela está toda empolgada. Quer mais? Quer que eu te ajude aqui? Esse é um bolo. Esse é um bolo. Ela resolveu pegar o meu. Está gostoso? Está gostoso? Está forte? Gente, quer trocar? Experimenta o meu. Experimenta. Na próxima eu pego o suco camomila, tá? Camomila é mais gostinho. Quer trocar? Tchau. Ai, gente, eu esqueci, mas tá bem ali, ó, o Tea and Sympathy. Acabei de sair de lá, tá? Ali onde aquelas pessoas estão sentadas. Né, Elisa? A gente comeu bem, né? Né? Você gostou? Ó, achou legal? Quer vir de novo? Quer vir com o papai? E com os irmãos? E com a Alice? Ai, que lindo. E comigo e com você, né? Oi, gente. Tem que vocês viram, né? Foi um sucesso. É, a Elisa até tá levando pra casa, ó. Essa aqui é a marmitinha que ela levou. Né, Elisa? Gostou do chá? Tá bom, né? Ela tá empolgada com a bolsa nova. Ela tá em tudo que é pátio do vídeo, eu vou tá mostrando essa bolsa. Mas, enfim, gente, é mó gostoso, né? O chá é uma delícia. Aqui é um pouquinho, eu achei um pouquinho, o chá é um pouquinho mais caro que o Serendipide. É, mas tampouco é aquela coisa, sabe? É possível comer tranquilamente. Aqui embaixo eu vou colocar pra vocês. Na verdade, o T&S, ele é esse lugar que a gente acabou de sair. Ele é frequentado pelos britânicos, normalmente. Quando a rainha da Inglaterra veio aqui pra Nova York, ela tomou chá aí. E sempre quando a família real da Inglaterra vem pra Nova York, eles geralmente tomam chá nesse ticket. Vem, Elisa. Que é aí o... parece que o chá mais autêntico inglês da cidade. Vem aqui, filha, que é aqui que a gente pega o metrô. Então é isso, gente. Aqui é o nosso metrô. Então tá, gente, depois eu ligo de volta, tá? Beijo.